Além dos nacionalistas que não sabem que a Embraer não fabrica a maior parte dos seus aviões, ou seja, os componentes, temos uma categoria interessante de fanboys lunáticos, os chamados saudosistas de Varig, Vaspe e Latam. Mas calma que esse vídeo não é nostálgico, é sobre outro assunto. É o mesmo caso dos fanboys de iPhone, ou seja, lá com a marca. Eles não sabem que praticamente tudo, ou seja, 99% do iPhone é feito na China. Mas o que isso tem a ver com o canal? Eu vou te contar agora. Porque o CEO da Latam aqui do Brasil deu declarações bastante interessantes falando sobre o passado da Latam e como a empresa não conseguiria sobreviver nos dias atuais. E o motivo é o mais simples do mundo, eu vou te contar e dar a minha opinião, é claro. Em entrevista para o Pan Rotas, Jerome falou que apesar dessa mudança toda que aconteceu no grupo, a Latam conseguiu trazer uma importante parte do legado da Latam. Então, não é bem assim, na minha opinião. Vamos ver o que você acha do assunto. Ele cita o fato da Latam ter se juntado com a Latam. Isso lá quando finalizou todo o processo em 2016 e quando surgiu de vez a marca Latam. E que a empresa conseguiu manter uma marca forte mesmo assim, juntando as duas empresas. O que eu concordo, algo que a British e a Iberia não conseguiram ou nem mesmo a Air France e a KLM. Essas duas duplinhas aí fazem parte de um mesmo grupo europeu. Cada uma com o seu grupo, mas elas mantêm as marcas separadas. Mas aqui na América Latina deu certo juntar. Vamos ser sinceros, né, seu Jerome? O serviço, hoje em dia, ele é muito mais básico em relação a toda aviação mundial. Especialmente quando a gente fala de classe econômica. O que não tem nada de errado, pois é o padrão justamente da aviação mundial. Ou quase isso que eu já vou falar exatamente mais sobre esses detalhezinhos aí de serviço. O aperto a gente sabe que é muito maior. E a marca é forte justamente pela falta de opções no mercado aqui na América Latina. Nós temos a Avianca que opera em toda a América do Sul aqui. Que consegue ser pior, né, o horroroso avianca hoje em dia. Então não é muito difícil a Latam se destacar nesse aspecto. Jerome falou que, aspas para ele, ainda há críticos ao projeto. E ainda há muitos que sentem falta da TAM da época do Rolim. Que já não existe mais desde 2001. E apesar de toda a inovação que marcou a época, o CEO da Latam Brasil acredita que a TAM da época do Rolim dificilmente se encaixaria na indústria de transporte aéreo atual. No meu ponto de vista, completamente certo. O que acontece? Com a desregulamentação da aviação comercial no Brasil, as companhias aéreas aqui tiveram o quê? Maiores liberdades. Olha só, liberdade. Uma coisa que eu prezo. Por quê? Preços e serviços foram liberados. Com isso, muitos brasileiros conseguiram voar de avião. Sim, pois é. Se você não sabe, e só tem mais gente voando avião. Se você não sabe, até 2001. Os preços ainda eram controlados pelo antigo DAC, o Ojanac. Departamento de Aviação Civil, o Ojanac. Os EUS nem sabem o que é DAC. E o governo precisava aprovar se aquele valor que a companhia fosse colocar era bom ou não. Olha só como é bom o Estado definir dentro de uma empresa privada se é bom ou não. Com a liberdade, hoje em dia é possível pagar, por exemplo, chutando aqui 200 reais em um voo e uma pessoa do seu lado está pagando 2 mil reais. Na mesma classe, no mesmo avião, no mesmo voo, no mesmo dia. Isso é liberdade de mercado. Mas, na época, a Varg não curtiu a ideia. E segundo a empresa, somente uma empresa aérea poderia fazer voos entre o Brasil e uma região geoeconômica. Tipo a Ásia da Vida. Ou seja, ela não queria ter concorrência, pois era queridinha do governo. Essa história da Varg, se der, estou pensando em fazer um vídeo bem específico aí. Até o surgimento da Gol, só para você ter uma ideia, voar no Brasil era, assim, de classe média alta para cima. Anos 90, 80, era para gente rica apenas. Onde o serviço era muito mais elaborado, tinha mais espaço, era muito melhor. Obviamente, tinha um preço para isso. Quem não lembra do serviço de bordo com as taças de vidro, facas pontudas, garfos, entre outros utensílios que foram até extintos em algumas classes após o 11 de setembro. Apesar que você for procurar aí, First Class, eles utilizam utensílios de metal, mas não é igual naquele tempo que tinha tanta coisa que poderia ser usada uma potencial arma branca. Se você fizesse, por exemplo, um voo de 40 minutos, ganhava uma bandejinha com um lanchinho na TAN. Infelizmente, eu não consegui achar uma foto desse serviço na TAN. Se eu achar, ainda vou colocar nesse vídeo aqui para vocês, enquanto eu estou gravando. Mas a Navarig era ainda melhor, Transbrasil, Vasco, enfim, todas as empresas. Podendo até ter uma feijoada na ponte aérea. É, é, bicho, feijoada. Algo completamente irreal para os dias de hoje. No Brasil, sequer existe classe executiva aqui para voos domésticos dentro do Brasil, salvo raríssimos voos que utilizam aeronaves ou aerobytes. Eu, por exemplo, não conheço nenhum trecho que está sendo feito com aviões de dois corredores. Eu não concordo quando o Jérôme fala que é possível associar a TAN com a atual LATAN. Isso eu não concordo. Gente, são épocas completamente diferentes, serviços diferentes e principalmente o que? O preço, o fator que a grande maioria das pessoas acabam se preocupando mais. Elas se importam mais na hora de comprar uma passagem aérea. A TAN tinha o famoso red carpet, o tapete vermelho, muitas vezes com o próprio Rolim indo cumprimentar alguns passageiros na porta da aeronave. Sabe quando que isso aconteceu hoje em dia? Nunca. A Varg era uma máquina de aspones. O governo da época também não ajudou, pois a Varg não financiou a candidatura de um certo político lá na época. Quer saber quem é? Vai no Google. O castigo acabou vindo anos depois e eu nem acho também que deveria ter ajudado toda aquela história da Varg, que ela foi ajudada durante a ditadura militar e depois acabou pagando o seu preço. A Varg parecia uma estatal em 1990. Tinha inacreditáveis 40 mil funcionários em 142 agências em 64 países. A LATAN hoje tem cerca de 36 mil funcionários, para ter uma média ali, mas é uma empresa muito maior com diversas subsidiárias em países e 341 aeronaves. A Ryanair, para fazer comparação, tem 600 aviões e 27 mil pessoas. Você entendeu a diferença de uma companhia de baixo custo? A Ryanair você não baixa a lojinha para você comprar a passagem da Ryanair. É tudo ali, tudo online. Muitos ainda choram pela volta da Varg ou dos serviços da Atam, mas claramente nunca iria dar certo agora em 2024. Por isso que eu concordo com o Jerome. Os preços iriam ser fora da realidade da grande maioria dos brasileiros, que querem pagar o que? O menor preço possível para poder voar. E com o boom das companhias aéreas de baixo custo, lá entre os anos 80 e 90, ali começando os anos 2000, o mercado de aviação mudou completamente. Quem já viajou para o exterior sabe do que eu estou falando. Grandes empresas como a Breach ou a Lufthansa, só para citar duas aqui, que cobram, por exemplo, assentos e bagagem despachada, dependendo da tarifa que você for escolher. E não tem acordo. É um novo patamar da aviação mundial. Você goste ou você não goste. Não adianta ficar chorando que os preços no Brasil não baixaram com o início de cobrança de bagagem e assentos. Gente, era óbvio que não iria acontecer isso. O Brasil apenas se adaptou ao mercado de aviação mundial. Demorou bastante, mas se adaptou. E eu vou te explicar por quê, tá? Porque muitas pessoas viajavam no Brasil com duas malas de 30kg para a Europa, chegavam lá e se lascavam. Você não gostaria de pagar os valores das passagens lá daquela época proporcionalmente? Por exemplo, pagava o preço que a Varg cobrava em pleno 2024. Porque eu tenho certeza que, sei lá, 95% da população não iria viajar atualmente. E não, gente. Por favor, não comparar com os preços da Ryanair EasyJet. A Ryanair cobra 10€, dependendo do trecho ali da época, para voar dentro da Europa. É uma outra reglamentação, uma outra moeda, é um outro continente, é outro tudo. Tem outra economia completamente diferente aqui do nosso Brasil. Aqui no Brasil a gente nunca vai deixar de lado o quê? Burocracia e o tanto de imposto que é cobrado em cima de todo e não para de subir. Mas que maravilha. Agora, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já sabe. Se você gostou da minha análise, se você concorda, se você não concorda, você pode deixar a tua opinião aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.